Perfeito. Sr. Alfredo, está confirmada sua consulta para amanhã às 10. Claro que sim. Até logo. Almerindo, o que está fazendo aqui? Eu também pergunto isso para você. Comecei a trabalhar aqui hoje como secretária do Dr. Tovar. Trabalhar você? Meu Deus, eu nunca ouvi tanta besteira, Florencia. Você é a mulher mais inútil que já conheci na vida. A opinião que você tem sobre mim não me interessa. Então faça bem o seu trabalho. Diga ao doutor que eu estou aqui. Eu tenho uma consulta com ele. É, é verdade. Está anotado aqui. Mas o doutor ainda está ocupado. Por que não senta e espera? Eu estou bem de pé. Aproveitando que está aqui, Florencia. Eu quero que devolva o anel de noivado que o Daniel te deu. Você não acha que ele te deixou de lembrancinha, não é? Eu tenho certeza de que meu filho vai encontrar uma mulher digna para usá-lo. Essa mulher, ele já encontrou. Pega, Elisa. Esse anel te pertence. O que é 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 o que